Quais são as vantagens de estudar por mapas mentais? Olha, eu posso pegar? Você quer pegar? Não, pode pegar. Você pode pegar, mas... Só se for, para você não cansar. Enfim, o mapa mental foi o material que eu encontrei que melhor... Que eu me dei melhor para revisar os conteúdos. Então, quando eu falo estudar por mapas mentais, na verdade, eu estou falando revisar por mapas mentais. Por quê? A gente tem que ter aquele material base completo, uma aula, um curso em PDF, uma aula em vídeo, o que quer que seja. Mas, depois daquilo, o aluno ainda vai ter que entrar em contato com aquela matéria várias vezes até ela conseguir absorver. E o mapa mental, ele consegue organizar aquelas informações de uma forma mais visual e permitir que ele revise aquele assunto bem rapidinho para continuar seguindo com os estudos dele. E como essa técnica ajudou você, te ajudou nas aprovações? Bom, eu fiz concurso para auditor fiscal, né? São muitas disciplinas, imagino. Vários concursos são assim, né? Chega quase 20 disciplinas. Então, são muitas, muitas disciplinas enormes. E a gente tem que estar sempre em contato com aqueles assuntos para não esquecer o que a gente já estudou. Então, o mapa mental me ajudou desde o início, quando eu fazia para entender aquilo que eu tinha acabado de ler. Então, eu tentava organizar as informações e tal. Isso me ajudava um pouquinho. Mas, principalmente, na fase de revisão daquele material. Então, às vezes, eu chegava num pós-edital. Tinha já um ano que eu tinha estudado aquele assunto. Mas, eu conseguia revisá-lo rapidinho com os mapas mentais. Então, me ajudou muito a lembrar tudo que eu já tinha estudado. Existe algum segredo para fazer essa técnica funcionar? Bom, eu tentei dar algumas dicas lá para o pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Mas, eu acho que a principal é assim, treino. Conforme você faz, você vai vendo o que podia ter sido feito melhor. Uma coisa que não precisava ter sido escrita. Ou, às vezes, uma coisa que ficou em texto. Você poderia ter se comentado em uma tabela, alguma coisa assim. Então, é treino. Você vai treinando, vai tendo paciência. Uma hora, ele vai ficando cada vez mais a sua cara. E cada vez mais personalizado. Qualquer pessoa pode estudar por mapas mentais e ser bem-sucedida? Pode, pode. Mas, demora. Demora. O treino que é o mais importante. Então, assim, às vezes a pessoa começa e fala assim, não, isso não é para mim, não sei o quê. Mas, é porque eu não treino o suficiente. Rapidinho, dá para pegar o jeito, sim. O que você está achando do evento da Folha Dirigida? Importância dos candidatos fazerem parte de momentos como esse? Eu acho muito, muito legal essa iniciativa. Estava até conversando com o pessoal que vocês tinham que fazer isso mais vezes ainda. Porque, assim, a gente que estuda para concurso, a gente fica muito em casa, isolado. E, às vezes, fica aquela sensação de que só a gente que está nessa luta, né? De que a gente está sozinho lá, sofrendo, não sei o quê. E esse tipo de evento, além de trazer um conteúdo incrível, traz um pouco essa sensação de comunidade, sensação de pertencimento, de que, assim, está todo mundo nessa luta e tal, todo mundo dando o seu melhor. Então, eu imagino que o pessoal vai sair daqui hoje já mais motivado para continuar firme ali na busca do sonho, né?